Se existe uma expressão que resume as novidades e mudanças no nosso modo de viver, é a transformação digital. O serviço bancário, por exemplo, até outro dia não sabíamos o que era o Pix, mas seis meses depois do seu lançamento já somava mais de um trilhão de reais em transações e respondia por mais da metade das transferências no país. Já no comércio, vimos o número de usuários da internet que passaram a fazer compras online crescer muito, indo de 44% em 2018 para 66% atualmente. Outra grande novidade foi o uso da telemedicina, que aumentou significativamente durante o período da pandemia em todo o mundo. Tudo isso é resultado da digitalização que estamos vivendo, impulsionada pela força do setor de telecomunicações, que proporciona novos hábitos e costumes a cada dia. A evolução da sociedade hoje é digital e a conectividade mais do que nunca imprescindível.